12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e a paróquia que leva o nome da Padroeira do Brasil em Limeira programou uma série de atividades para amanhã e uma delas é a benção dos carros e é sobre isso que eu converso com o padre Amaury de Castro a partir de que horas os fiéis terão uma programação? A partir das 6 horas da manhã haverá uma alvorada festiva às 6 horas da manhã a celebração eucarística sou eu que estarei presidindo depois às 9 horas da manhã teremos uma outra celebração eucarística com o padre Jadim Teixeira e haverá também a coroação da Nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida ela será feita pelas crianças da nossa catequese aqui da paróquia às 10h30 uma grandiosa carriata que estará então percorrendo visitando as comunidades logo em seguida teremos a benção dos carros depois também no meio dia teremos um momento também de oração até pedimos que cada paroquiano que cada fiel de toda a nossa cidade solte um rojão em louvor à Nossa Senhora Aparecida e reze um Ave Maria às 15 horas a consagração à Nossa Senhora Aparecida estará aqui presente o coral Santa Cecília que é aqui da cidade de Limeira às 17 horas teremos aí o encerramento da festividade da parte religiosa a missa presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Wilson e logo em seguida a procissão luminosa mas nós teremos também, quer dizer, a parte social quer dizer, o vento social então amanhã teremos todas as barracas que estarão funcionando durante todo o dia são barracas típicas não deixe de prestigiar, traga toda a sua família Obrigada pelas informações e só lembrando que a festa religiosa em louvor à Nossa Senhora Aparecida começa amanhã a partir das 6 horas da manhã Renata Caram para o Jornal da Cidade